Fala galera, passando para comunicar a todos aí que não esqueçam de se inscrever embaixo, dá um like de ok e essa foi a oitava edição do Ramo Aia. Obrigada a todos, vamos que vamos, TV Thai, é nóis! Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.